Oi, oi meninas! Lá vamos nós pra mais três sugestões em roupas. No caso de hoje, são três vestidos. Vou começar com esse aqui, que ele é todo grande, né? Então, ele tá largo, automaticamente, a altura do corpo fica grandoa, na parte da saia. Então, eu vou mostrar como que eu fiz pra ajustar. Vou começar pegando um cropped, numa medida que eu gosto. Ele tem um tecido e um caimento muito parecido com o do vestido. Então, é importante que você se baseie em tecidos, em peças bem parecidas nesse sentido. Vou começar posicionando ali. E aí, aqui na cava, esse aqui é um cropped um pouquinho mais curto. Então, aqui na parte do ombro e na parte da cava, eu deixei um pouquinho mais largo. Não muito, só pra dar ali uma pequena diferença a ponto de ficar certinho no vestido. E depois dali, eu desço reto até a altura, até a parte ali da cintura. Reparem que eu deixei um pouco mais compridinho o corpo, porque nesse meu caso aqui é um cropped. Então, agora, eu vou cortar. E aí, na parte de trás, eu vou deixar dois centímetros mais largos a parte da cava. E aí, agora, a gente vai costurar laterais, ombros. E aí, depois de costurar laterais e ombros, aí sim eu venho com acabamento na cava e na gola. Dando ali, mais ou menos, aquela dobradinha de um centímetro, que nem eu sempre faço esses acabamentos. E ficou super fácil e simples. Próxima peça é esse vestido aqui, que é super simples ali, de verão, né? Vestido regatinha. E ele tá justo na parte do busto. Então, eu vou abrir com a tesoura no meio. E aí, nesse meio mesmo, eu vou aplicar essa renda aqui. Ela é bem parecida, bem no estilo mesmo de renda de lingerie. Porém, eu gostei muito do desenho dela. Não é aquela clássica, aquela básica. Pertente umas rendas novas, que chegaram na loja. E eu achei muito bonito. Então, apliquei ali no decote. Aumentando desse jeito, tanto de um lado, como do outro. Eu costurei ali encaixado, né? Pra depois virar. E aí, depois de virado, aí venho na pontinha e prendo e passo uma costura reta. Porque aí, desse jeito, reparem que aumentou mais ou menos uns oito centímetros na parte ali de cima. E uns cinco centímetros na parte de baixo. Próximo vestido é esse vestido aqui de poá. Ele é muito, assim, um modelo que eu gosto bastante. A saia soltinha também. Porém, aqui no busto também tô precisando dar uma soltada, né? Dar uma alterada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ali metade da frente. Vou encontrar a costura do ombro. Ombro com ombro. E aí, aqui na frente, eu venho... Ó, eu risquei do meio da cava até o decote ali, formando um decote coração. Na parte de trás, eu vou cortar aqui, eu vou tirar aqui essa parte, como vocês podem ver, do ombro. E aí, com isso que eu tirei ali do decote, a partir do ombro, eu vou cortar no Tully Illusion. Aqui embaixo, eu deixei. Vou deixar, assim, mais ou menos um dedinho de margem de costura, mas o resto eu não preciso deixar, porque ele estica. Esse Tully Illusion, ele estica, ele tem bastante elasticidade. Então, não precisa deixar muita margem de costura. Só ali mesmo, na parte de baixo, que é onde a gente vai sobrepor a parte do tecido, né? Pra costurar, pra dar o acabamento. Aqui, a gente não vai costurar virando daquele jeito que deixa uma bainha e tudo mais. Não, aqui primeiro, eu passei essa parte no chuleado da máquina reta, no zigue-zague, pra dar o acabamento e não desfiar. E aí, depois que eu dei o acabamento, eu venho com o Tully Illusion e passo uma costura, olha só, eu posiciono por cima mesmo. E aí, sim, eu passo uma costura. E no ombro, a mesma coisa. Eu dei acabamento no tecido de poar, né? No tecido de bolinha. E depois, eu apliquei o Tully Illusion. E aí, depois de costurado, eu venho com essa renda, com esse barrado, vou aplicar na parte de baixo da saia. E vou aplicar alguns detalhes na parte do decote também. Isso aqui é uma opção muito legal, inclusive, pra vocês fazerem vestidos longos em vestidos simples, branquinho, que vocês queiram transformar num vestido de noivado, num vestido de casamento civil e tudo mais. Mas só depende mesmo de você transformar o vestido. E olha só como é que ficou lindo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto